O que, persuasor de poder, mestre persuasor, eu vou ensinar a você algumas truques a mais. Eu quero que você entenda que você não só precisa conhecer todas as técnicas, todos os truques, todos os significados dos sinais ocultos da linguagem corporal, você também tem que conhecer os significados sutilos das frases. Sobretudo, você tem que proteger-se, evitando dar esses sinais de maneira não intencional. Você não só precisa ser habilidoso ao analisar seus significados ocultos, mas precisa ser cuidadoso em não demonstrar seus próprios significados ocultos. Se você escutou o discurso do presidente dos Estados Unidos, os analistas internacionais, os analistas dos políticos, eles não apenas analisaram o que o presidente fala, eles analisaram o que o presidente não fala. Então, a mesma coisa que você tem que ter, tem que ter essa habilidade como mestre persuasor, você tem que ter essa habilidade de ler o que as outras pessoas estão dizendo para você, entender exatamente o que eles querem dizer. Porque algumas vezes ele vai dizer para você uma coisa, e você vai achar que essa coisa que ele falava para você significa aquilo, quando ela tem significado totalmente diferente. Então, ouça muito cuidadosamente as palavras que o outro lado usa. Então, se algo soa um pouco estranho, toma nota das palavras. Até escreve palavra por palavra e analisa posteriormente. Então, vamos ver o primeiro grupo de técnicas verbais que as pessoas usam, ou você pode também usar. O primeiro grupo é chamado o grupo de opostos. Opostos são frases que você diz que significam exatamente o que você não quer dizer. Vamos ver um exemplo. Veja como essas frases são até perigosas algumas vezes. Se alguém usa essas frases contra você, cuide-se. Uma luz vermelha deve acender na sua cabeça. Vamos dizer, alguém está falando para você, é minha humilde opinião. Ele não é humilde. Você acha que ele é humilde? Provavelmente ele quer dizer exatamente o contrário. Não sou humilde e adorava mostrar sua opinião. Quando você pergunta a opinião de alguém sobre uma outra pessoa, este responde. Ela é uma excelente frequentadora da igreja. Isto provavelmente quer dizer que o fato dessa pessoa ir à igreja aos domingos é seu único atributo. Se alguém lhe diz, podemos tratar dos detalhes mais tarde. Isso provavelmente significa que você tem um longo caminho a percorrer. Você não está tão perto do acordo quando quer acreditar. Se alguém fala para você, não se preocupe. Se sua filha liga para você no 3 da manhã, 3 horas da manhã, ele lhe diz para não se preocupar, o que você vai fazer? Começar a se preocupar. A seguinte frase é uma frase muito boa. Você pode usar isso quando você quer sugerir alguma coisa. A frase é, eu não estou sugerindo. Não estou sugerindo que você não gostou do meu produto. Uma excelente técnica para acusar alguém de uma maneira não acusatória. Existe também uma excelente maneira de deixar outra pessoa saber que você sabe o que está acontecendo. E você sabe que você suspeita, mas você não quer dizer isso de uma forma aberta. Excelente maneira de acusar alguém que você suspeita de uma forma não aberta. Como essas técnicas funcionam? Vamos dizer que você é um gerente de uma loja. Na loja, aparentemente, o dinheiro está desaparecendo. Cada dia, cada noite, quando você fecha a loja, parece que você falta 20 reais aqui, 30 reais ali. Alguma coisa não cabe bem. Então, em vez de acusar este funcionando de uma forma aberta, você deixa ele saber que você suspeita alguma coisa, mas sem acusar a pessoa. Como você faz isso? Você fala para ele o seguinte. Olha, João, eu não estou sugerindo que você é a pessoa que rouba o dinheiro aqui, que eu vou ser responsável pelo dinheiro que desaparece aqui todo dia. Mas eu quero que você me ajude aqui de cuidar com as detalhes. Talvez cuida com o dinheiro todo dia e conta o dinheiro na forma correta. Esta forma você está insinuando que ele está roubando, mas não na forma aberta. Isso é muito diferente de dizer, olha, parece que você é uma pessoa responsável para este dinheiro que desaparece aqui. Dizendo isso, eu não estou sugerindo, é uma excelente maneira de fazer isso. Outra maneira de outro opositor que você pode usar, chamada a frase, eu não estou ofendido. A mesma coisa como eu não estou sugerindo. Sua finalidade principal é fazer com que a outra pessoa, a outra parte, sinta-se culpada de uma maneira não acusatória. Vamos dizer que alguém fez uma coisa que desrespeitou você. Você é um gerente da loja, você é um gerente de uma empresa. E alguém falou, olha, parece que cada vez que virar a nossa cabeça, a chefia aqui está roubando o nosso dinheiro, está baixando o nosso salário. E você, por acaso, você ouviu isso. Agora, a pessoa que falou isso foi uma pessoa boa, que você gosta. Você não quer demitir ela, você não quer criar um conflito. Então, o que você fala? Você fala, olha, João, muitas pessoas podem ser ofendidas do que você acabou de dizer agora. Mas eu quero que você saiba, eu não estou ofendido do que você falou. Porque eu sei que você é uma pessoa leal, bem profunda. Na sua profundidade, você é uma pessoa leal, bom trabalhador. E você é o que você falou, você não tem uma intenção de dizer isso. A beleza da técnica da eu não estou ofendido é que você está dizendo uma coisa quando você deixa a outra pessoa saber exatamente o oposto. Que você sabe exatamente que você está ofendido e ela tem que ter cuidado. Uma vez eu usei essa técnica com muito sucesso. Eu fui convidado para a casa do meu amigo. Eu assisti a TV na casa dele, assisti a um programa. Ele, de repente, entrou, sem olhar, sem dizer nada. Ele pegou o remote control e trocou o canal. Talvez ele estava em uma festa com muitas pessoas na casa. Ele esqueceu do que estava acontecendo. Então, eu falei para ele, olha, Sérgio, eu não estou ofendido de que você mudou o canal na minha cara, assim. Ele imediatamente pediu desculpa. Ele falou, desculpa, aqui está o remote control. Assiste com vontade. Veja como rápido você pode mudar o pensamento das outras pessoas utilizando essas técnicas. Mais uma técnica que pertence a essa categoria de opostos é chamada a técnica de eu não estou negando ou é fácil para mim negar. Essa técnica você pode usar quando alguém está acusando você. Vamos dizer que você é um político e governador, vamos dizer, e alguém está, um jornalista está esticando um microfone no seu nariz e fala para você. É verdade, senhor governador, que você é responsável para o desaparecimento do dinheiro dos cofres do Estado? Como você responder para essa pergunta? Se você nega, você diz, não, jeito nenhum, não toquei nesse dinheiro. O que vai acontecer? Todo mundo vai achar que você realmente tocou nesse dinheiro e você é responsável para o desaparecimento do dinheiro. Uma história interessante e verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos. Um prefeito de uma cidade foi acusado que ele tinha um humor, você sabe, na rádio, que ele foi encontrado num motel com outro homem. Tem um relacionamento sexual, homossexual com outro homem. Esse rumor espalhou em toda a cidade até que este prefeito saiu e fez uma declaração dizendo que ele nunca, nunca fez isso. Esta é uma grande mentira. Numa pesquisa de Gallup na cidade, que foi feita para ver qual a opinião do povo, aparentemente, mais de 70, 80% da população acreditava que realmente ele tinha alguma coisa para fazer. Ele realmente fez isto. Ok, você não é um político, você não é um servidor público, mas você trabalha numa empresa e seu gerente acusou você de uma coisa desagradável. Ou um dos seus amigos foi acusado que ele estava saindo com a secretária da empresa. Como o seu amigo deve responder? Por um lado, ele não quer dizer sim, eu saio com ela. Ele não quer admitir que ele saiu com ela. Por outro lado, ele não quer dizer, ele não quer negar que ele saiu com ela. Porque se algumas provas vão surgir mais tarde, ele vai perder credibilidade total. Então, como você pode sair dessa situação embaraçosa? A resposta é usar a frase É fácil para mim negar. O político pode dizer o seguinte. É fácil para mim negar que eu não toquei os cofres do Estado. Essa pode ser a maneira mais fácil de lidar com esse problema. Eu posso dizer isso e acabar com este assunto uma vez para todos. Mas a maneira mais fácil não é necessariamente a maneira mais correta de fazer as coisas. porque existe aqui uma outra questão. A questão é É justo que eu preciso responder as acusações dos meus oponentes cada vez que um rumor surge sobre mim? Isto é justo? Independente da fonte do rumor Isto é justo que eu preciso responder tudo isso? E aqui ele pode embutir a técnica que eu não estou sugerindo. É claro, eu não estou sugerindo que meu oponente fez parte desta acusação cruel. Mas existe um princípio aqui que todos nós precisamos aderir. Fazendo isso, um político pode sair muito bem deixando a impressão que realmente ele não fez nada nada ilegal ou nada mal. A próxima grupo de técnicas verbais que você pode usar chamada as técnicas de introduções. Introduções são frases que você usa antes de fazer uma declaração monumental. Palavras que precedem uma parte importante de uma conversação. Frases tais como Conforme você está ciente Antes que eu esqueça E a propósito Eventualmente Conforme você está ciente temos 52 pessoas da empresa ABC. Naturalmente você não sabe que se trata de um ponto importante e eles estão tentando colocá-lo no final de uma sentença. Mas a frase Conforme você está ciente tenta diminuir o impacto deste anúncio monumental. Ou seja cada vez que uma pessoa quer colocar uma bomba uma declaração monumental ele coloca um amortecedor antes daquela frase. Esse amortecedor apresenta-se na forma de uma introdução. A propósito como você sabe temos mais de 52% da sua empresa em nosso bolso. Ou como você já sabe o preço aumentou no mês passado. Ou a propósito quase esqueci o preço aumentou no mês passado. Esse tipo de frases novamente são frases que preparam você para uma declaração monumental. Puxa o preço subiu? Isso é uma grande declaração. Ok durante a Segunda Guerra Mundial Truman Churchill e Stalin se encontraram em um lugar na Europa para decidir o que eles vão fazer com a Alemanha depois da guerra. Então após beber algumas vodkas Harry Truman perdeu a cabeça dele ele falou para Stalin a propósito de Stalin temos uma bomba atômica. Stalin que não tinha nenhuma ideia do que é bomba atômica respondeu imediatamente ah eu sei já já sei isso. Claro que ele não tinha nenhuma ideia que os americanos tinham bomba atômica mas o fato que ele ficou surpreendente ele falou eu sei já sei isso. Então fica atento quando alguém está dando esse tipo de frases fica atento luz vermelha deve acender na sua cabeça por outro lado você pode usar essas frases quando você quer baixar o efeito de colocar uma declaração monumental quando você quer amortecer o efeito de uma declaração grande ou monumental o próximo grupo de técnicas verbais que nós vamos aprender pertence à categoria de decepções decepções são frases ou afirmações inocentes seguidas com a palavra mas eles são chamadas decepções porque porque eles têm a finalidade de fazer exatamente aquilo têm a finalidade de enganar a pessoa utilizando isso colocando isso numa frase simples por exemplo quando alguém falar para você sou apenas um rapaz do interior mas ou não sou estudioso da lei porém ou nunca me formei na faculdade mas ou nunca entendi completamente isso no entanto ou não é da minha conta mas quando alguém está dizendo isso para você isso é apenas uma pessoa que por exemplo alguém está dizendo ele é apenas uma pessoa do interior ele quer dizer exatamente o contrário ele quer dizer que apesar do fato que ele é um rapaz do interior ele sabe muito e cuida com ele ok eu tenho uma história engraçada sobre o presidente Lyndon Johnson uma pessoa falou para ele oh eu sou apenas um rapaz do interior Lyndon Johnson falou hey listen mister escuta senhor se alguém quando alguém está dizendo esta frase para mim eu me sinto como eu eu me sinto tão tão com medo que eu coloco meu mal em cima da minha carteira então essas frases como eu falei para vocês tem o objetivo de enganar as pessoas mas na forma vamos dizer na forma delicada quando alguém fala para você eu não sou estudioso da lei porém ele realmente está dizendo para você exatamente o oposto ele está dizendo para você olha apesar do fato que eu não estou estudioso da lei eu sei bastante sobre esta lei quando alguém fala para você nunca me fomei da faculdade mas ele está realmente dizendo para você apesar do fato que nunca me fomei na faculdade eu sei muito mais do que você sabe e assim por diante novamente quando alguém está dizendo estas frases para você você tem que ter uma luz vermelha acendendo na sua cabeça cuida-se ok o próximo grupo de frases que nós vamos aprender é chamada frases preparadoras frases preparadoras eles tem objetivo de simplesmente preparar mentalmente a outra pessoa para uma coisa por exemplo se alguém fala para você eu não quero que você leve isso pessoalmente ele está preparando você para o que? ele está preparando você para mal notícias eu lembro o filme de Woody Allen a esposa dele está colocando todas as coisas na fusca ela está saindo da casa ela fala para ele olha Woody Allen não leva isso pessoalmente eu estou apenas saindo da casa olha se você tem uma esposa ela sai da sua casa ela sai da casa como você deve levar isso pessoalmente ou não então quando alguém quer dar para você mal notícias ele vai dizer para você eu não quero que você leva isso pessoalmente vamos pegar um exemplo vamos dizer um cliente fala para você olha eu não quero que você leva isso pessoalmente mas eu decidi comprar da competição ou um dos seus funcionários fala para você olha senhor chefe eu quero que você não leva isso pessoalmente mas eu decidi de eu decidi de sair da empresa de trabalhar para ser o competidor e assim por diante quando alguém está falando esse tipo de frases eu não quero que você leva isso pessoalmente você tem que desafiar essas frases como você deve levar isso apenas pessoalmente como você faz isso simplesmente desafia a pessoa fala para olha amigo eu estou você quer sair da empresa eu estou feliz para você você realmente merece coisas boas na vida mas se você está me pedindo que eu não levar isso pessoalmente eu vou levar isso pessoalmente porque eu vou dizer uma coisa eu achei que eu tenho muito mais do que apenas relacionamento de funcionário trabalhador aqui ou funcionário gerente aqui ou como seu cliente você pode dizer sim ok eu entendo que você quer comprar na nossa competição eu posso desejar para você o melhor sucesso mas se você se você está me sugerindo que eu não vou levar isso pessoalmente eu vou lhe dizer se eu levo isso pessoalmente porque eu acho que tivemos muito mais do que relacionamento simples entre cliente 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 vendedor temos muito mais do que isso temos amizade temos fraternidade temos muito mais e sim eu levo isso pessoalmente fala comigo sobre uma maneira que nós podemos trabalhar junto ainda sempre desafia quando alguém está falando isso para você essa categoria de frases preparadoras como uma técnica verbal nós podemos separar para dois grupos principais o primeiro grupo são amortecedores são frases que o objetivo deles é simplesmente amortecer uma grande notícia amortecer resistência amortecer mal notícias amortecer pressão e o segundo grupo de preparadores são frases que o objetivo deles é testar então nós chamamos isso testadores então as frases preparadoras querem dizer exatamente o oposto seu papel é de preparar outra pessoa para exatamente isso as frases as palavras preparadoras são um instrumento especialmente prático para os vendedores quando um vendedor está dizendo para você não quero ser pessoal mas quando você requer falência ele realmente está pedindo permissão para ser muito pessoal ou se alguém falar para você não quero colocar nenhum tipo de pressão sobre o senhor mas se este propósito atende todas as suas necessidades existe algum motivo porque não podemos fechar o negócio hoje o que ele fez ele preparou você para pressão não quero colocar nenhum tipo de pressão sobre o senhor outra forma você pode dizer não quero interromper não quero ser pessoal uma outra maneira de preparar as pessoas para uma pergunta potencialmente difícil é exagerar a pergunta por exemplo vamos dizer que você está requerendo um empréstimo para um carro o vendedor preenche um cadastro um requerimento do crédito ele pode lhe dizer o seguinte é muito embaraçoso mas naqueles três segundos que passam entre é muito embaraçoso mas naqueles três segundos todo tipo de questão embaraçosa surgem na sua mente e quando ele somente a pergunta qual foi a sua renda no ano passado é muito mais fácil de engolir isso essas frases preparadoras podem ser usadas também para pedir um favor você pode se alguém por exemplo está pedindo falando para você eu preciso de um grande favor você está pensando que ele provavelmente vai pedir mil reais ou pelo menos 500 reais e quando ele apenas pede de você 50 reais isso parece uma coisa pequena e você acaba dando para ele esses 50 reais então você pode usar isso essas frases preparadoras para pedir favor você pode usar isso para comunicar preparar outras pessoas para exatamente oposto do que você quer dizer o outro grupo ou subcategoria das grupos de preparadores são testadores testadores ou nós chamamos isso também balões de ensaio balões de ensaio são frases que o outro lado está dizendo para você ou você pode até você pode fazer isso para outra pessoa quando você quer sugerir uma nova ideia e você não tem certeza se outra pessoa vai aceitar essa ideia então como você apresenta essa ideia sem criar um choque sem criar uma resistência inicial como você faz isso você usa esse testador você apresenta aquelas ideias na forma disfarçada na forma de um balão de ensaio você pode dizer o seguinte eu ainda não pensei muito sobre isto mas apenas suponha que nós fazemos tal pensando bem no assunto o o que aconteceria se nós fazemos tal esse tipo de frase significa que quando alguém está dizendo essas frases para você ele está testando sua reação ele quer ver se sua reação é forte se sua reação é forte ele vai esquecer essas ideias mas se sua reação não é tão forte ele vai continuar construir em cima dessas ideias camada por camada que ele acaba vendendo para você a ideia você tem que lembrar essas coisas por exemplo o governo usa esse tipo de balões de ensaio o que eles fazem vamos dizer que eles querem apresentar um novo lei um novo tipo de imposto por exemplo o que eles fazem eles deixam vazar a informação na forma geral sobre a nova lei para ver a reação geral do público se a reação é muito forte contra esta lei o que eles fazem eles simplesmente esquecem esta lei se a reação é média eles continuam trabalhando com esta lei então testadores você pode usar esse testador você pode testar a reação do seu cliente para uma nova ideia para um novo preço para uma nova proposta você pode dizer usa esta colocação eu ainda não pensei muito sobre isso mas talvez nós podemos fazer isso ou apenas supunha que nós fizemos tal esse tipo de frases você está sugerindo para outra pessoa uma ideia e você pode ver a reação dele se a reação é forte você pode simplesmente recuar se não continua apresentando construindo em cima daquelas ideias o próximo grupo na categoria de técnicas verbais vai ser justificadores justificadores são palavras que dão fundamento ou desculpa para uma falha que pode acontecer no futuro por exemplo se alguém fala para você eu vou tentar fazer o melhor que eu posso fazer ele está preparando você para uma fracasso talvez apesar do fato que ele está fazendo o melhor talvez ele não vai obter sucesso ou se alguém fala para você deixa eu ver o que eu posso fazer eu vou ver o que eu posso fazer ele está demonstrando para você que talvez ele não pode fazer nada ou se alguém fala para você olha eu vou tentar manter o preço embaixo de 300 reais esse mais um exemplo que ele vai tentar ele vai tentar mas se ele não tem sucesso o preço vai subir em cima de 300 reais ou quando alguém fala para você eu acredito que eu vou recomendar sua proposta ele acredito ele acredita ele está preparando você talvez do fato que ele não vai apresentar sua proposta então todas essas frases quando você ouve essas frases luz vermelha deve acender na sua cabeça você deve dizer puxa eu devo desafiar essas frases desafia essas frases todas essas expressões não chegam à altura de um compromisso total eles estão preparando você para um fracasso um fracasso ou uma possibilidade que no futuro ele pode fracassar a menos que você está disposto a conviver com essa condição você deve desafiar todas cada vez que você ouve esse tipo de desculpas especialmente quando a desculpa se torna de uma desculpa singular para uma desculpa plural por exemplo alguém fala para você ok nós vamos tentar fazer o melhor que é possível ou se alguém fala para você ok vamos ver se possível manter o preço embaixo de 300 reais ele está escondendo atrás do grupo então cuida com isso e desafia a pessoa que fala isso para você nossa discussão sobre logos sobre técnicas verbais continuando próxima fita até já persuasores de poder, mestres de persuasor, o que eu vou ensinar a você agora é como persuadir outras pessoas utilizando técnicas verbais. Agora, algumas das coisas que você vai aprender aqui vai parecer um pouco engraçado e você vai ficar um pouco chato, mas qualquer, de qualquer modo, de qualquer forma que você se sente sobre isso, é essencial que você pelo menos conheça essas técnicas para você saber o que as outras pessoas estão fazendo contra você. Como eu disse antes, essa parte de persuasão pertence ao modelo antigo grego de persuasão que fala sobre ethos criando credibilidade, pathos aumentando o nível emocional de envolvimento da pessoa com você, logos, dando para aquela pessoa motivos lógicos para decidir, para ver coisas na mesma ponta de vista que você está olhando as coisas. Eu dividi este vasto campo de técnicas lógicas ou técnicas verbais para subcapítulos. O primeiro subcapítulo pertence ao capítulo de decisores. Decisores ou fechadores. Quando eu falo decidores e fechadores, eu estou falando sobre técnicas que forçam a decisão ou técnicas que forçam a palavra sim. Essa categoria, se você fez qualquer curso de vendas, você provavelmente conhece as técnicas de fechamento de vendas. Existem várias técnicas para fazer isso. Realmente, esse é um campo diferente sobre vendas, mas eu vou te dar uma ou duas técnicas apenas para saborear este campo. A primeira técnica que pertence a esse grupo de decisores ou fechadores chamada a técnica de a escala de uma dez. A escala de uma dez. Vamos dizer que você está tentando convencer alguém, você quer que ele dê para você uma posição ou decisão, então você não pode dizer para ele ok, decide já, dá para mim a sua decisão. Essa é uma forma muito forte de extrair uma decisão. mas você não pode fazer isso por motivos óbvios. Então, o que você faz? Você fala para o seu cliente ou a pessoa que você quer convencer, você fala pelo seguinte, senhor João, por favor, me ajuda. Eu dei para você uma proposta agora e parece que você falou para mim, acabou de dizer para mim que você ainda não sei, não sei, você precisa analisar esta proposta. Então, me ajuda, por favor. na escala de uma dez, vamos dizer que um, nós não vamos fazer negócio, é dez, negócio fechado. Onde nós estamos naquela escala de uma dez? Então, João vai responder, olha, na escala de uma dez, eu acho que você está no número seis. Então, você vai responder, número seis, parece muito bom, então, o que falta para mim chegar a nota dez? o que eu preciso fazer para chegar à nota dez? Seu oponente vai responder, você tem que baixar seu preço, ou ele vai responder com qualquer outra objeção, qualquer coisa, mas qualquer coisa que ele vai dizer, vai colocar você numa posição que você vai saber qual a objeção real dele. Você tem que lembrar que pessoas para extrair a decisão, sim, tem pessoas que tem uma obsessão na cabeça deles, que eles não querem divulgar essa objeção para você. Por quê? Simples. se ele fala para você objeção real, porque eles não querem comprar, ou porque eles não querem fazer a coisa que você está sugerindo para ele fazer, você vai aniquilar essa objeção. Então, eles têm medo de dar para você essa objeção, porque eles sabem que uma vez que você receber a objeção, você vai aniquilar a objeção, ele vai acabar comprando você. Então, para evitar isso, ele está dizendo simplesmente gostaria de pensar, gostaria de analisar, gostaria mais tempo, etc. Usando a escala de uma dez, você sabe a posição exata da pessoa que você está falando com, você sabe onde ela está, você sabe que ela está no número seis, e para chegar na outra dez, você tem que fazer tal, tem que baixar o preço, tem que fazer, tem que aumentar tal prazo, tem que fazer tal, tem que fazer tal, qualquer coisa, qualquer coisa, o fato que você vai saber a objeção, vai dar para você mais força, e você vai poder, você vai ter habilidade de fechar o negócio. Existem muitos exemplos de técnicas de fechamento, eu vou dar mais uma, agora, se você quer saber mais sobre técnicas de fechamento, eu recomendo que você adquira o curso de vendas, vendas por vendedores que odeiam vender, também outra apresentação da American Seminars, que eu recomendo muito, e nesta apresentação você vai aprender como convencer as pessoas para comprar de você, esse campo diferente, mas também pertence ao campo de pessoas homens, eu vou te dar mais uma técnica de fechamento, a seguinte técnica de fechamento chamada técnica de a última objeção, a técnica da última objeção é simples, alguém está falando para você, olha, seu preço é muito caro, você vai responder para ele, em vez de dizer, ok, vou baixar o preço, fazer tal, vou fazer tal, o que você vai dizer, você vai dizer para ele o seguinte, ou que senhor João, sua posição é muito interessante, mas além do preço, existe alguma outra razão que faz o senhor hesitar e fechar comigo agora? Senhor João vai pensar, vai dizer, se o prazo também é muito curto, você vai dizer para ele, esse também é muito importante, um ponto que nós precisamos resolver para sua satisfação completa, mas além disso, existe alguma outra razão que faça o senhor hesitar? Não, não só isso, se você pode resolver o problema do prazo, nós podemos então sabendo a objeção real vai ajudar você resolver o problema realmente lembra-se uma coisa, para você convencer qualquer pessoa, você tem que saber o que está acontecendo na cabeça da outra pessoa e você faz isso através de perguntas mais tarde nos vamos falar sobre perguntas a força de perguntas mas perguntas desafiam raciocínio perguntas desafiam raciocínio e quando você desafia raciocínio você pode abrir a cabeça da outra pessoa e quando você pode abrir a cabeça da outra pessoa você pode conduzi-la para a decisão certa então nós falamos para resumir usa a técnica da escala de uma dez ou usa a técnica da última objeção a escala de uma dez uma técnica que você pode usar também não necessário nas vendas vamos dizer que você quer contratar uma pessoa e você não sabe se ela quer entrar você não quer colocar na mesa o salário que você quer dar mas você quer saber onde ela está se aquela pessoa realmente quer trabalhar por você então você fala para ela ok José senhor José agora sabe sobre a posição sobre a vaga que temos aqui na empresa gostaria de saber onde nós estamos na escala de uma dez vamos dizer que você está avaliando nossa empresa na escala de uma dez um você não vai trabalhar com nós dez você vai trabalhar com nós onde você acha você está então José vai dizer estou no nota dez ou ele vai dizer estou no nota oito então você vai responder ok o que falta para você chegar à nota dez o que falta aqui sabendo o que falta sabendo a objeção real porque ele não é na nota dez vai te dar muito poder de convencer aquela pessoa então novamente esses técnicas pertencem da técnica de decisores ou técnicas que forçam a decisão eles são muito poderosas especialmente a técnica da escala de uma dez usa isso é muito poderosa a próxima técnica verbal chamada técnica de nixonesque nixonesque uma palavra em inglês que significa nixon richard milhouse nixon foi presidente dos estados unidos durante a watergate a história da watergate se você lembra ele foi ele foi cassado no fim no fim ele ele foi impeachment dele foi o primeiro presidente que foi impeached então por que não chamamos isso nixonex nixonex significa simplesmente que você nunca seja exato nas suas declarações nunca nunca seja específico nas suas declarações durante o escândalo do watergate toda a equipe de nixon estava sendo interrogado pelos juízes pelos advogados da CPI americano aqueles advogados perguntaram ao equipe de nixon você lembra que naquela data você falou tal para ele para aquele fulano e as pessoas nunca respondiam de forma definitiva eles nunca diziam não nunca falei isso eles sempre diziam eles todo mundo da equipe do nixon respondeu neste informe eles falavam do melhor que eu lembra eu não lembro se minha memória me serve bom eu não me lembro que eu falei isso ou do melhor que eu lembro eu não lembro que eu falei isso é muito diferente de dizer eu nunca disse isso você entende você tem que ser sendo vago quando você fala do melhor que eu lembra eu não disse isso este é muito diferente do que dizer eu nunca disse isso porque o que acontece se você por exemplo vamos dizer que advogado está interrogando uma pessoa e a pessoa ele está perguntando a pessoa você lembra que no dia 15 de janeiro você falou com senhor fulano sobre a maneira que você pretende desviar dinheiro da sua empresa aquela pessoa pode responder não nunca falei isso do jeito nenhum o advogado pode dizer realmente ele pode abrir sua pasta e mostrar para ele uma declaração jurada aqui eu tenho uma declaração jurada que você realmente falou isso no dia 15 de janeiro fazendo isso a pessoa está perdendo toda credibilidade e qualquer coisa que ele vai dizer depois ninguém vai acreditar nele para evitar esse problema é melhor que aquela pessoa é melhor que ela disse do melhor que eu lembra eu não lembro que eu disse isso para ela isso é muito diferente do jeito nenhum nunca falei isso então seja vago nas suas declarações porque isso pode causar muitos problemas muitos vendedores gerentes caem nessa armadilha por exemplo um vendedor está tentando vender um produto dando a proposta do produto para um de seus clientes ele fala ok aqui é nosso produto o custo vai ser 5 mil reais pagamento em 30 dias o cliente fala 30 dias eu preciso 90 dias o vendedor responde 90 dias ninguém vai te dar isso em 90 dias ninguém na indústria vai te dar este prazo então o cliente na forma bem calma abre a gaveta dele e tira de gaveta uma proposta de outro competidor e fala para ele ou realmente olha eu tenho aqui uma proposta do seu competidor oferecendo isso em 90 dias e de repente aquele vendedor vai sentir muito mal vai sentir que ele perdeu toda credibilidade ele não vai conseguir vender para aquele cliente então não seja exato específico nas suas declarações seja vago seja bem vago esse dá para você mais uma saída saída verbal que não vai comprometer sua credibilidade a próxima técnica que nós vamos falar é a técnica de evitando conflitos para evitar conflitos lembre-se que quando alguém está falando para você que ele discorda com você ou alguém está falando para você exatamente uma coisa diferente do que você está pensando você tem que lembrar que se você confronta aquela pessoa na forma aberta você não vai ter muita chance de convencer aquela pessoa então o que você vai fazer você vai você tem que usar esse esse seguinte técnicas que eu vou lhe dizer a primeira técnica chamada técnica de sim e em vez de sim mas nunca nunca diz quando alguém fala para você nós queremos aumentar os impostos você vai dizer sim mas como você pode dizer isso a palavra mas simplesmente quando alguém ouve a palavra mas acende uma luz vermelha na cabeça da outra pessoa ela não vai ouvir nada depois da palavra mas então ao invés de dizer a palavra mas após da outra pessoa dizendo sua opinião você tem que evitar aquela palavra mas como você faz isso você fala sim e ao invés de dizer sim mas outra coisa que você pode dizer ao invés de dizer vamos dizer que você está falando com seu amigo seu amigo está em favor de aumentar os impostos por exemplo e você está claro contra o aumento dos impostos então você fala para ele ele falou eu acho que nós precisamos aumentar os impostos neste país você vai dizer eu entendo sua posição ao mesmo tempo tal 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 então a frase que você tem que usar eu entendo sua posição ao mesmo tempo tal ok novamente usa a frase sim e em vez de sim mas eu uso a frase de eu entendo sua posição ao mesmo tempo tal vamos dizer que você quer vender seu produto para o seu cliente seu cliente fala para você mas seu preço é muito caro em vez de dizer sim mas blá 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 tenta ir contra a posição dele e você vai dizer para ele eu entendo sua posição sobre o preço ou eu entendo sua opinião sobre o preço ao mesmo tempo nosso produto tem uma maior aceitação no mercado ou ao mesmo tempo nosso produto está eles tem características que ninguém tem no mercado e por isso mesmo o preço esse preço está justificado então usa a frase ou entenda sua posição ao mesmo tempo tal eu uso a frase sim e em vez de sim mas outra coisa que você pode usar realmente aquelas frases que acabamos de ouvir chamadas frases que evitam conflitos eu também chamo essas frases como eu considero essas frases como amortecedoras porque eles amortecem o impacto da palavra mas o impacto do conflito vamos ver outro outro truque verbal que você pode usar chamada o truque de sentir sentir achei vamos dizer que alguém fala pra você seu produto é muito caro ou ele fala pra você eu acho que senhor joão não deve ser eleito como presidente da república ou ele fala pra você qualquer coisa você acha exatamente o oposto em vez de ir contra ele em vez de dizer eu descolho com você você vai dizer eu sei exatamente o que você sente também senti da mesma forma mas quando avergoei a situação ou quando avergoei o passado dele ou quando avergoei o problema descobri que tal, tal, tal eu vou até exagerar aqui eu vou até aumentar ou adicionar uma uma extra coisa que que faça essa técnica funcionar ainda melhor você pode dizer pra pessoa você pode dizer no começo eu até acredito eu até concordo com o senhor vamos dizer alguém fala pra você você é muito caro você pode dizer pra ele eu concordo com o senhor eu sei exatamente o que você sente também sentindo da mesma forma mas quando pesquisei o mercado achei que nosso preço realmente comparado com os preços do mercado não então carro ou nós compramos um pouco mais porque oferecemos muito mais e assim por diante dizendo a palavra eu concordo com você apesar do fato que você discorda cria causa que você causa que a pessoa que você está falando se sente que você não tem nenhum conflito e quando você não tem nenhum conflito você tem muito mais chance de convencer ele do que se você diz para ele eu tenho um conflito aqui eu discordo com você então por que é importante dizer eu concordo com você ou até concordo com você por que é importante dizer isso a resposta é simples quando você fala para alguém eu concordo com você na verdade você está elogiando a opinião dele e lembra se quando você elogia uma pessoa o que acontece você distorce você está distorcendo o pathos dele você está distorcendo a opinião dele sobre você quando você faz isso você tem muito mais chance de convencer ele do que se você falou para ele eu discordo com você falando eu discordo com alguém você está literalmente criando uma parede entre você e a pessoa que você quer convencer então evita a palavra discordo usa a frase eu sei exatamente o que você sente também senti da mesma forma mas quando avergoei a situação achei que tal 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 usa a frase também eu entendo sua posição sobre tal ao mesmo tempo tal agora para humorizar estas frases eu sugiro que você escuta para esta parte várias vezes até estas frases engrenagem bem na sua cabeça você pode automaticamente sair com estas frases quando você fala com alguém evita esses conflitos evita esses confrontos porque em vez de criar esses conflitos e conflitos no fim você não vai conseguir convencer as pessoas com conflitos você convence apenas quando as pessoas se sentem que você está no mesmo lado do que no mesmo lado deles vamos ver mais um exemplo chamado de difusão onde você está difusando ou neutralizando um desacordo vamos dizer que você é um gerente em uma empresa dois funcionários dois de seus funcionários falaram para você olha gerente olha senhor gerente temos aqui um problema eu estou discutindo com com José já quatro horas eu quero que você julga entre nós eu acho que nós precisamos fazer tal ele acha que nós precisamos fazer tal então agora como gerente você sabe muito bem se você pega um lado se você pega a opinião de João em vez da opinião de José o que vai acontecer você vai criar um inimigo de José obviamente uma situação bem difícil e até perigoso então como você evita esse problema simplesmente você acha um objetivo comum para as duas pessoas mas o objetivo que é em cima daquele assunto específico bem em cima daquele assunto você pode dizer para João José olha amigos parece que você eu não posso ver nenhum conflito aqui senhor João senhor José você tem você tem na mente o mesmo objetivo você tem na mente o objetivo que nossa empresa vai prosperar e vai crescer então José eu quero que você faça o seguinte eu quero que você continua a fazer excelente trabalho João eu quero que você faça a mesma coisa também continua a fazer a mesma coisa você pode encorajar as pessoas direcionando o objetivo das pessoas para um alvo um objetivo bem separado bem distinto daquele assunto que eles estão brigando sobre se você tem aspirações políticas você pode usar esse truque da difusão ou truque da neutralização nas campanhas políticas vamos dizer que dois candidatos estão brigando discutindo um assunto um candidato está dizendo para outro olha parece que sua partida está fazendo o máximo para aumentar os impostos quando meu partido está fazendo o máximo para baixar os impostos e ajudar os povos ajudar os pobres vamos dizer que alguém está atacando você nesta forma como você vai responder a melhor maneira é neutralizar a oposição você faça isso através de usando o truque da difusão neutralizando quando você neutraliza a difusão você está tirando o vento das velas da oposição você faça isso assim olha senhor jose parece que nós estamos de acordo total aqui não parece que temos aqui um desacordo aqui nós queremos a mesma coisa nós não queremos a mesma coisa nós queremos que nosso país no fim prospera e nós queremos que nosso país vai ter sucesso no fim você provavelmente anotou que o assunto que o candidato está utilizando aqui um assunto bem alto bem em cima do que o assunto sobre impostos se ele falou para você eu concordo com você que nós precisamos manter os impostos baixos outro candidato pode responder realmente se você fala isso porque seu partido fez tudo para aumentar os impostos então você tem que achar um tem que achar um assunto bem em cima daquele anúncio específico ok sempre faça isso sempre coloca acha um assunto bem em cima e cria um acordo sobre este assunto fazendo isso você está tirando o vento das velas da oposição e você tem mais chance de conversar a outra pessoa vamos ver mais um truque verbal que é o objetivo dele que pertence àquela categoria de evitar conflitos esse truque verbal é chamado trocar o lugar trocar o lugar como ele funciona primeira coisa você usa esse truque quando você está percebendo que alguém está fazendo uma coisa totalmente errada mas você não quer acusar ele na forma aberta vamos dizer que você que você é vendedor você quer vender seu produto você visitou seu cliente dez vezes e cada vez ele fala quer eu pensar mais quer eu pensar mais dá pra mim mais tempo ele está enrolando você em vez de dizer vamos decide já qual é o seu problema em vez de dizer isso de uma forma aberta o que você vai fazer você vai utilizar o truque de trocar o lugar no truque de trocar o lugar você simplesmente está criando uma terceira entidade em vez de acusar seu comprador na forma aberta você está acusando a terceira entidade veja como essa técnica verbal funciona senhor cliente coloca você no meu lugar por um minuto imagina que você está falando com uma pessoa que você está respeitando muito e você mostrou para ela um produto ou serviço excelente e você mostrou para ela todos os motivos porque ela tem que decidir para fazer isso só ela não queria dar para você nenhuma posição e não está dando para você nenhuma explicação porque ele não dá para você nenhuma posição o que você faria se você estivesse no meu lugar você entende agora a ideia é que você não pode acusar a pessoa na forma aberta o que você faz você está usando criando uma terceira entidade senhor cliente imagine que você está falando com a pessoa que você respeita muito então a terceira entidade a pessoa que você respeita muito e você mostrou a ela um excelente produto ou serviço e você deu a ela todos os motivos para ir na frente e fechar com você só ela não deu para você nenhum motivo para não fechar o que você faria se você estivesse no meu lugar você entendeu ela ela sempre aquela pessoa não você você não acusa a pessoa na forma direta você usa a ela vamos dizer que alguém fez uma coisa antiética contra você por exemplo alguém recebeu um mercadoria de você mas não pagou e você não quer acusá-lo na forma aberta porque se você acusa-lo na forma aberta talvez você não tenha nenhuma chance de receber seu dinheiro então ao invés de fazer isso na forma aberta você fala para ele o seguinte senhor João olha parece coloca você num lugar por um minuto imagina que você está falando com uma pessoa que você respeita muito você deu para ela mercadoria você apoiou ela durante anos você fez com ela todos os acordos na forma certa honesta legal ética só ela recebeu mercadoria e não pagou o que você faria se você estivesse no meu lugar novamente a ideia geral é criar uma terceira entidade e acusa essa terceira entidade isso é uma forma bem suave de acusar na forma não acusativa todas essas técnicas pertencem à categoria de evitar conflitos essas técnicas de evitar conflitos nós vamos resumir mais uma vez você evita conflitos através de evitar a declaração eu discordo com você você evita conflitos também usando a frase sim é em vez de sim mas você usa você também usa a usa a frase a técnica de eu sei exatamente o que você sente também senti da mesma forma mas quando eu pesquisei o mercado achei que tal 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 você também utiliza a frase a frase específica eu entendo sua preocupação com tal ao mesmo tempo tal você usa a truca de difusão onde você acha um assunto bem em cima bem separado do que assunto específico que as pessoas estão brigando e você também utiliza a última técnica de trocar o lugar não acusando na forma aberta mas acusando na forma acusando uma terceira entidade eu vou te encontrar no outro lado da fita onde nós vamos aprender mais técnicas verbais que vai até surpreender você até já tchau tchau